RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício de dilatação de triângulos. Temos o seguinte, o triângulo A'B'C' é a imagem do triângulo ABC sob uma dilatação cujo centro é P e o fator de escala é 3 quartos. Qual figura mostra corretamente o triângulo A'B'C' representado pela linha contínua? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente resolver sozinho. Basicamente, nós temos essas opções aqui e temos que marcar qual é a dilatação desse triângulo aqui, com o centro sendo P e fator de escala igual a 3 quartos. E uma maneira de pensar nisso é que agora, mesmo que antes qualquer ponto do triângulo ABC estivesse a qualquer distância do ponto P, agora ele vai estar 3 quartos disso, mas na mesma linha. Claro, o que eu vou colocar aqui é só uma estimativa. Vamos dizer que o ponto médio esteja mais ou menos aqui, então, C' vai ser 3 quartos disso. ou seja, o C' estaria mais ou menos aqui, ou seja, eu dividi em quatro partes e peguei a terceira parte desse segmento. Eu posso fazer a mesma coisa traçando aqui BP, essa distância aqui, então, metade disso seria aqui e 3 quartos seria mais ou menos aqui. Esse seria o B'. E se eu fizer a mesma coisa partindo aqui de A e indo até o P, aqui nós vamos ter metade do segmento e 3 quartos disso vai estar mais ou menos aqui, ou seja, esse é o ponto A'. Portanto, o triângulo A'B'C' vai ser mais ou menos desse jeito. E nós podemos ver que a opção correta é a opção C. Claro, eu fiz uma aproximação, né? Mas, além disso, vamos tentar descobrir por que essas duas opções não são corretas. Essa opção A aqui, ela parece uma dilatação de 3 quartos, mas o centro de dilatação não é P. O centro de dilatação aqui, provavelmente, está no ponto médio aqui de AC, porque, nesse caso, parece que todos os pontos estão a 3 quartos da distância do centro de dilatação. Então, esse aqui é o centro de dilatação, mas não é P. Com isso, essa alternativa é incorreta. Na opção B, fica claro que o fator de escala não é 3 quartos, né? E, além disso, o centro de dilatação também não é P. O centro de dilatação está mais ou menos aqui, né? E se você olhar, esse fator de escala está mais para 1 quarto ou 1 terço, mas não 3 quartos. Por isso, essa opção também é incorreta. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí